Cerca de 40 chefes de Estado e de governo foram convidados para debater o clima com o objetivo de frear o aumento da temperatura do planeta. Todos os líderes se comprometeram com metas em defesa do meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou que o Brasil vai reduzir, até 2030, 40% da emissão de gases do efeito estufa e atingir a neutralidade climática até 2050. A neutralidade é alcançada quando todas as emissões de gases de efeito estufa causadas pelo homem alcançam o equilíbrio com a remoção desses gases da atmosfera. Isso acontece, por exemplo, com a restauração de florestas. O presidente falou sobre as medidas que o país pretende adotar para cumprir essa meta. Destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, mas é preciso fazer mais. Devemos enfrentar o desafio de melhorar a vida dos mais de 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro defendeu trabalhar pelo desenvolvimento sustentável da região por meio da bioeconomia, valorizando a floresta e a biodiversidade. Bolsonaro afirmou que essa será uma tarefa complexa e disse que espera contar com a participação da comunidade internacional para vencer o desafio. Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas dispostas a atuar de maneira imediata, real e construtiva na solução desses problemas. Jair Bolsonaro também listou ações já adotadas pelo governo brasileiro para combater os efeitos da mudança climática. O presidente citou como exemplo o desenvolvimento de combustíveis renováveis como o etanol, os investimentos em matrizes energéticas mais limpas como energia solar, eólica, hidráulica e biomassa, e as inovações no setor agropecuário que permitem produzir mais com menos recursos. Contamos com uma das matrizes energéticas mais limpas, com renovados investimentos em energia solar, eólica, hidráulica e biomassa. Produzimos mais utilizando menos recursos, o que faz da nossa agricultura uma das mais sustentáveis do planeta. Temos orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico e 12% da água doce da terra. A cúpula de líderes sobre o clima foi uma prévia da COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que vai ocorrer em novembro na Escócia. Reportagem Glauco de Queiroz.